O terminal no Linux registra cada comando digitado num histórico de comandos, que pode ser acessado com o comando history. Você pode limitar a saída de comandos ao utilizar um número logo após o uso de history, como history-10, que irá mostrar os últimos 10 comandos que você executou. Além disso, o histórico de comandos associa um número a cada comando executado por você, e você pode executar um comando através de seu número ao escrever o número precedido por um ponto de exclamação, e aqui temos hello world, que é o comando 53. Outro uso é você escrever o último comando do histórico ao digitar duas exclamações, que no caso foi o uso de history aqui, permitindo assim que você reutilize comandos executados anteriormente a partir do histórico. Ao utilizar o comando history-c, você apaga todos os comandos registrados no histórico. Isso pode ser importante. Em caso de você digitar um comando sensível, por exemplo, existe o risco de pessoas simplesmente olharem no histórico e ver o comando registrado lá. Por isso, em ambientes Linux seguros, é comum desativar o histórico permanentemente. Para isso, acesse o arquivo .bashrc na sua pasta pessoal, com algum editor como o nano, e adicione a linha export-hist-file-dev-nu. Isso fará com que os registros do histórico sejam redirecionados para o vazio, apagando eles. Perceba que aqui no bash, os comandos não são mantidos após eu fechar a janela do terminal, justamente por causa daquela linha. Assim, o histórico se vai sempre que a janela é fechada, ao invés de ser armazenado num arquivo igual aconteceria normalmente. Aqui eu estou usando o zsh, que não possui essa configuração ainda. Portanto, o histórico é mantido mesmo após eu abrir e fechar a janela. Outra forma de você impedir que o comando seja registrado no histórico, é começar a digitar ele precedido por um espaço. Assim, ele não é registrado no histórico, mantendo seu anonimato.